TV Divirta-se, Jornal Estado FM Benfica, e a gente tá aqui com o dono dessa grife aqui ó, que todo mundo ama, Stalker, Maninho, tudo bom Maninho? Tudo beleza. Rapaz, realizando uma convenção aqui com seus representantes, você tá feliz, como é que tá sendo essa convenção? Muito legal, hoje foi o dia com os representantes, multimarcas, que ele vai vender marizinha para o Brasil todo, e amanhã começa com os franqueados. Todo mundo já chegou aí, a coleção tá muito show de bola, lindíssima e tal, e vamos aí, vamos vender, tá legal demais. São quantos anos de Stalker? Você tem outras marcas, né Maninho? A de Stalker tem a Marizia, que a convenção foi segunda e terça, quarta foi Stalker representante, e amanhã serão os franqueados. Foi sucesso total, show de bola. E são quantos anos de marcas de sucesso, como a Marizia e a Stalker? A gente tá fazendo 38 anos de sucesso, estamos juntos, e a Stalker tem 18, 19 anos, com a gente tá só com 4, e sucesso, não vai arrebentar aí, vai dar certo. Brasil todo, né? Uma marca cearense que conquistou o Brasil. Qual o segredo do sucesso, hein Maninho? Trabalhar, acordar cedo e trabalhar. Maninho, aqui o cap da Rede Stalker e Marizia. Obrigado, tamo junto. TV, divirta-se. Valeu.